Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei Saudade como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se fazia tão veloz Mesmo assim ainda ouve a sua voz Não esqueça desta que lhe deu a vida Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina Minha mãe, minha heroína Minha mãe, minha flor divina